O que é a terra das cataratas Foz do Iguaçu? Passeios especiais, passeios diferenciados, tem City Tour, tem muita coisa legal para você ver em Foz do Iguaçu. Confira a nossa primeira matéria. Pessoal, nós vamos sair agora para o City Tour. E o legal do City Tour da Low Mar Turismo é que você já sai, se ficar hospedado, claro, aqui no Hotel Bogari, você já sai de frente ao próprio hotel. O ônibus é esse ônibus turista aqui, vamos dar uma olhada aqui, chega mais para aqui, ele é aberto aqui em cima. Então, a gente vai ter um visual bem legal aí de toda a cidade de Foz do Iguaçu. A gente vai passar hoje pelo Templo Budista, pela Mesquita Árabe, tem esse marco das três fronteiras. Amanhã também tem o Circuito das Cataratas, que vai para as Cataratas do Iguaçu. Beleza? Ó, o pessoal está embarcando ali. Eu vou fazer o seguinte, vou embarcar também. Chega aqui comigo, ó. Vamos embarcar aqui. Tenho certeza que você vai fazer um passeio super legal. Chega aí, chega aí. Vamos lá, ó. Gostoso, hein? Pode vir, pode vir. É um rio imenso que faz fronteira com o Paraguai, cidade do oeste. Então, essa ponte foi construída em 1955. Ela foi inaugurada em 65. E quando foi inaugurada a Ponte da Visagem, ela foi o maior vão livre construído em concreto no Brasil. E está aqui o Elmo, que sabe tudo de Foz, Elmo Júnior. Elmo, primeiro, explique para a gente aí, como é que esse negócio de Iguaçu com C cedilha, com dois S, tem acerto, não tem? Você já está sabendo bastante, já veio no Iguaçu com dois S. A primeira grafia da cidade era com dois S, Iguaçu, que significa água grande. E água, a gente sabe que aqui tem bastante, inclusive a questão das cataratas, é o volume grande. Então, a palavra I é água, ou Iguaçu. Água grande vem do Guarani. Então, antigamente escrevia com dois S, hoje é com cedilha, mas essa é a origem do nome, né? Foz do Iguaçu, o fim da água grande. Essa terra que você está visitando. Onde junta os rios Paraná e Iguaçu. Iguaçu, é esse encontro ali que é a Foz, né? Lá no marco das três fronteiras. Isso mesmo. E nesse City Tour aí a gente tem muito lugar legal para visitar, né? City Tour é a melhor coisa para alguém fazer quando chega em uma cidade. Porque ela vai conhecer a cidade toda primeiro. Do que vive, o porquê da cidade, a história. A pessoa vai conhecer as etnias, o porquê, saber dos atrativos, pegar algumas dicas também de compras da questão do Paraguai. O que fazer na cidade, aí depois ela vai fazer com muita experiência. Porque ela está fazendo um passeio com alguém que é daqui, nascido, que conhece a cidade. Então vale muito a pena. Esse é o único, inclusive, City Tour de Foz do Iguaçu, num ônibus panorâmico e realmente com a história da cidade. Você já falou da origem do nome. Agora fala da origem da cidade, né? 107 anos de história, é isso aí? Isso. 107 anos. A cidade de Foz do Iguaçu foi fundada no dia 10 de junho de 1914. Nasceu ali no centro, na questão militar, na área do exército. E depois tudo se desenvolveu em volta daquela área, né? A gente vive hoje realmente do turismo, que é a nossa economia, né? Aqui em Foz, mas o começo veio pela questão militar, da questão das fronteiras. Começou lá com 107 anos. Fazendo o City Tour, a gente pode dizer aí que viramos expert em Foz do Iguaçu? Se você fizer o City Tour de prestar atenção do começo ao fim, assim como você está prestando, conhecendo a cidade, você vai saber tudo de Foz. Você vai sair daqui sabendo quem descobriu as cataratas, o porquê, quem foi, né? Realmente, o que tem a ver Santos Dumont com Foz do Iguaçu? Tem uma estátua lá nas cataratas que muita gente não sabe o porquê. No City Tour você vai descobrir todas essas histórias, curiosidades. E é um passeio com gastronomia legal, com muita coisa legal para fazer. É isso aí, pessoal. Está gostando aí da matéria? Para você que quer ir junto com o Japa para Foz do Iguaçu, recebe já seu lugar, hein? Dia 10 de setembro a gente vai para lá. São três dias de viagem, sexta, sábado, domingo. Duas noites no Hotel Bogarim, um hotel gostoso, com aquela jacuzzi especial que eu te mostrei. Então, você tem que participar. Reserve já sua vaga, o WhatsApp, no seu vídeo. 12 parcelinhas de 55 por pessoa. Reserve já! E para você que gosta de resort, que tal ir para o Água Ativa Resort? E o melhor, pagando mais barato, hein? O Japa tem um desconto super especial de 10%. Você entra no site, coloca lá na busca. Eu quero do dia tal a tal, tantos adultos, tantas crianças, buscar. Na segunda tela vai aparecer ali no cantinho um quadro chamado Código Promocional. Você clica ali e escreve Japa da TV. Como num passe de mágica, a sua tarifa vai cair 10% na hora. Então, se a tarifa era mil, cai para 900 na hora, ok? Então, reserve já seu lugar para curtir um dos melhores resorts do Brasil. Água Ativa Resort, desconto do Japa da TV. Para você que quer deixar seu imóvel para alocar, para vender, quer os melhores profissionais? Confira o recadinho da CNI Imobiliária. E a criançada está meio dispersa aí dos cursos da aula presencial. Entre em contato com a Supera e resolva esse problema. Quer ajudar seu filho a melhorar o desempenho escolar? Conheça o método Supera e descubra como incrementar as notas de seu filho em todas as matérias. Entre em contato com o Wats 43-3354-8678. Os móveis mais estilosos à sua sala, o seu quarto mais bonito, Taquei Móveis. Móveis Taquei, há 20 anos no mercado. Oferecemos móveis funcionais, confortáveis e estilosos. Sempre preocupados com a satisfação e felicidade dos nossos clientes. Avenida Maringá, 972, telefone 3328-5664. Bateu, riscou, amassou seu carro, quer consertar rapidinho, rapidinho? Confira o recato da Sato Funilaria Express. Quer ter seu carro novo de novo? Então venha conferir os serviços da Sato Funilaria Express. Oferecemos cursos de martelinho, pintura e espelhamento. Seja um empresário de sucesso, adquira já a nossa franquia. Sato Funilaria Express. Quer manter sua saúde em dia? Quer manter sua imunidade no ponto? Entre em contato já e confira o recado da Japa Vita. Com essa pandemia e doenças cada vez mais poderosas, temos que manter nossa imunidade super alta, não é pessoal? Por isso o Japa trouxe a linha Japa Vita, que apresenta o Imunipom. Um suplemento alimentar completo que vai aumentar sua imunidade e diminuir seus riscos com a pandemia. O Imunipom traz as vitaminas A, C, D3, selênio e zinco. Essas vitaminas diminuem o estresse, previnem a anemia e até ajudam a emagrecer. Na correria do dia a dia, esquecemos de tomar sol e isso derruba nossa imunidade. Então, para de correr riscos. Vamos aumentar nossa imunidade com o Imunipom. Mande um WhatsApp agora para o Japa e peça já suas vitaminas. Eu tomo minha cápsula todo dia e mantenho alta minha imunidade. WhatsApp no seu vídeo, peça já! A gente volta para Foz do Iguaçu agora, continuando nossa matéria. Vamos visitar mais restaurantes. Olha, eu gosto de comer, né? Restaurante é fundamental numa viagem. Então, para você que quer experimentar gastronomias diferentes, passeios diferentes, confira a matéria aí. Foz do Iguaçu para você no Japa da TV. Pessoal, durante o nosso City Tour, nós chegamos aqui no Templo Budista. Está aqui o Elmo Júnior, que é o nosso guia hoje. Elmo, a natureza, né? Até os carcará estão lá piando. Lugar para relaxar, para esquecer das dívidas, para... Foz do Iguaçu é para isso, né? Relaxar. Esse realmente é o melhor lugar para relaxar, cara. Vai ficar bem tranquilo. Esse lugar, olha a paz, a tranquilidade. É um lugar maravilhoso. É o Templo Budista em Foz do Iguaçu. Então, a nossa primeira parada do City Tour. E o que nós vamos encontrar aqui? Aqui no City Tour, a gente tem esse ponto. A diferença de você vir com um guia aqui no City Tour, é que você vai saber da filosofia do Budismo, o porquê do Templo aqui em Foz do Iguaçu, o porquê do significado das estátuas. Eu tenho uma ideia diferente. Algumas pessoas vêm aqui, passeiam, ficam tranquilos, ficam bem zen, mas é uma expectativa diferente você vindo pelo ônibus. Então, a gente vai passear, primeiro vai tirar umas fotos, e aí, durante o passeio, eu vou contando o que significa o Budismo, o porquê da nossa região. É bem completo. Quais são as estátuas aí? Eu estive na Tailândia, basicamente são as mesmas. Buda sentado, Buda deitado. É, no mundo todo, ainda mais se eu falar na TV japonesa, no mundo todo é sempre assim, né? Siddhartha Gautama é a referência. Siddhartha, a gente vai ver uma grande estátua dele lá no fundo, e esse Buda que dá para ver aqui atrás da gente é o Buda do futuro, né? Buda da prosperidade. A gente está falando da gordura, da fartura, que virá nos novos tempos. E sim, então, cada um tem uma simbologia, mas é a mesma. A Siddhartha Gautama espalhou pela região asiática há muitos anos, 500 anos antes de Cristo, inclusive. Segunda parada aí do nosso City Tour, Mesquita Árabe. E como é que é visitar aí? Pelo jeito, a gente deu sorte, né? Primeira coisa, liberou para entrar dentro lá. Eu, Jafa, deu sorte, hein, Jafa? Porque devido à pandemia, né? Você está vendo o pessoal está tudo com as máscaras, a gente tirou a máscara aqui para fazer a reportagem. Porém, assim, um tempo ficou fechado. Então, um ano e quatro meses já fechado. Porém, para visitar ali dentro é muito raro. E você chegou num dia que hoje tinha alguém aqui da Mesquita que se dispôs a falar, não, vamos lá, eu vou abrir para vocês verem. Então, não foi pela reportagem, sim pelo dia, né, que ele estava ali. Foi bem legal, né? Você estava falando aí da parte de etnias, né? São 73 etnias que vivem em harmonia aqui em Foz do Iguaçu, né? Nós, por exemplo, descendentes de japonês, você deve ser de europeu, tem árabe, tem muçulmano, tem de tudo aqui. Como que é essa história? Isso mesmo. A minha parte vem dos austríacos, mas é de longe também. Mas tem aqui chinês, coreano, japonês e muçulmano é o maior número, tá? A nossa cidade, ela tem mais de 33 mil muçulmanos vivendo. Então, esse número é grande e a nossa quantidade de gente aqui é de todas as etnias. E não tem briga, a gente fala assim, porque aqui se fala espanhol, se fala português, se fala árabe em vários lugares, Guarani dos Paraguais e a nossa cidade é muito miscigenada. Então, a gente tem aqui todas as culturas, as etnias. A pessoa que visita aqui, ela está num ambiente muito legal. A gente sempre busca opções gastronômicas, né? E hoje, nesse jantar aqui especial, nós viemos aqui no Via Morello Restaurante. Eu não falo bem italiano, mas é italiano e espanhol, né? Mas está tudo bem, ó. Para começar, o pessoal já trouxe aqui um batalhão de entradas. São aperitivinhos, ó. Tem coraçãozinho, tem fígado, tem a salada de radite, tem um franguinho a passarinho, a polenta, maionese. E ainda você pode se servir, está vendo imagens aí, ó. Tem uma mesa de frio, super legal. Tem também as cachaças artesanais que você pode, produção própria da casa, hein? E tem também muita coisa legal. Tem sobremesa e, claro, daqui a pouco já começa, ó. Tem a plaquinha aqui, ó. Ela está vermelha, certo? Isso aqui não quer dizer que é torcida do Inter, não. E isso aqui do Palmeiras quer dizer que você, quando vira para o verde, você quer que o rodízio comece. Então, eu vou mandar para o verde aqui, meu amigo. Pessoal, quando você vem para Foz do Iguaçu, seja passeio, seja negócio, você tem uma excelente opção de hospedagem, que é essa aqui. Hotel Bogari, bem da Avenida Brasil, no centro da cidade, vários restaurantes por perto. Se você vai fazer os passeios também, vários passam por aqui para fazer o City Tour, para ir para as cataratas. Então, para o Paraguai também, né? A gente está aqui, a gente adora ficar nesse hotel. Então, se você quer a melhor tarifa, entre em contato já com o Japa da TV. O WhatsApp está no seu vídeo. E também, você pode ficar aqui quando você vem nos grupos do Japa, aqui para Foz do Iguaçu, hein? Nós temos grupos agora no dia 10 de setembro. Nós temos em novembro, nós temos em janeiro. Vários grupos para vir curtir Foz do Iguaçu, vir curtir cataratas, fazer comprinhas no Paraguai. Quem sabe também já tenha liberado a Argentina e a gente vai passear bastante, entendeu? Então, vamos sair de casa, vamos sair com segurança, vamos sair com tranquilidade, para que você possa aí curtir a vida, né? Ficou um ano trancado em casa, você não merece? Merece! Então, vem com o Japa da TV, curtir Foz do Iguaçu e vem se hospedar aqui. Você, por exemplo, com família, um casal mais uma criança pode ficar aqui. Às vezes tem um adolescente ou até três pessoas no mesmo quarto. Tem quarto quádruplo também, tem quarto só de casal. Você está vendo a imagem aí, tem até as toalhinhas ali no formato de cisne, para você ter uma noite romântica, né? Então, quer passar um fim de semana romântico, quer passar uns dias super legais aqui em Foz do Iguaçu? Entre em contato, hein? Melhor tarifa do Brasil, está aí com o Japa da TV, WhatsApp no seu vídeo. Pois é, deu água na boca, deu vontade de fazer os passeios? Então, reserve já seu lugar, hein? Foz do Iguaçu com o Japa da TV. Dia 10 de setembro e está chegando a hora da gente viajar, está chegando a hora da gente sair de casa com toda a segurança para poder aí nos divertirmos. Então, vem junto com o Japa aí, a partir de 12 parcelinhas de R$ 55,00 por pessoa, você vai, ônibus super confortável, hospedagem no hotel gostoso, piscina, jacuzzi, muita coisa legal para você fazer. Reserve já seu lugar. E a gente vai para um breve intervalinho, a gente já volta. Qual é o seu desejo? Comprar uma casa? Um carro? Montar o seu próprio negócio? Ganhar muito dinheiro? Tudo isso é possível trabalhando no Japão, um país de primeiro mundo com ganhos incríveis. Eu vou, Botini! Então não perca tempo e embarque agora mesmo com a Itibã, a maior agente do Brasil e a única com escritório no Japão. Eu, Botini, recomendo com a Itibã, a sua viagem será perfeita. Itibã, ligue agora! 0800-651-15 Pessoal, e se você quer viajar, mas não vai encaixar a data que a gente vai para Foz do Iguaçu, não vai encaixar a data que a gente vai para Serra Gaúcha, ah, o Japa também tem os melhores preços para você reservar resort na data que você quiser, para passagem aérea, para pacote para o Nordeste, internacionais, a gente está começando a fazer pesquisa também, porque ainda está meio difícil, mas você pode reservar cruzeiros, fazer reserva de hotéis, tudo o que você precisa no mundo de viagens com o Japa, hein? Manda aí o seu WhatsApp para cá e você faz a sua pergunta, pede aí sua cotação de viagem, eu tenho certeza, hein? Nós somos imbatíveis, ninguém bate a gente nos preços não. Então, quer viajar bem? Entre em contato sempre com o Japa da TV, que você vai viajar pagando muito menos, hein? E lembrando, hein? Se você quer também viajar e ganhar dinheiro, ganhar comissões, ganhar viagem de graça, você vai ver um vídeo agora, eu vou te explicar aí detalhes para você saber. É o Clube de Viagens da Top Tour. Confira o recado. E hoje eu vou te passar informações sobre o nosso Clube de Viagens da Top Tour. Esse clube que nós criamos vai te ajudar a ter uma renda extra, indicando seus amigos, vizinhos, parentes, todo mundo para viajar com a gente. E é muito simples. Você indica as pessoas e ganha desconto nas suas viagens ou comissões para aumentar a sua renda. Quem não está precisando, né? Nas viagens organizadas pelo Japa, você ganha até 5% de comissão, hein? E nas viagens normais, como reservas de hotéis, resorts, passagens e outros serviços turísticos, você ganha até 3% de comissões. Nós teremos também desconto nos melhores restaurantes, bares, clínicas de estética, tudo isso da sua cidade e da sua região. E muito mais, hein? Nós temos vários grupos programados e viagens sensacionais. E o melhor de tudo, nós vamos selecionar pessoas de cidades menores, como consultores exclusivos. Então, se você é de Nova Esperança, Rolândia, Astorga, Araponga, Cianorte, Paranavaí, qualquer cidade aí da nossa região, Norte e Noroeste do Paraná, você pode ser nosso consultor de viagens exclusivo na sua cidade. Vamos ganhar dinheiro juntos e viajar muito, hein? Eu vou te dar um exemplo, hein? Por exemplo, você tem lá um grupo de 20 pessoas, seus amigos lá do futebol, do condomínio, da igreja, você indica o pessoal e viaja de graça. É isso aí, você vai viajar de graça. Então, não perca tempo, fala comigo aí pelo WhatsApp que está na telinha e nós vamos fechar essa parceria. Participe já do nosso Clube de Viagens. WhatsApp no seu vídeo, entre em contato agora e ganhe as suas viagens, ganhe também descontos e super comissões. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal do Japa, Clube de Viagens Top Tour. Viaje com quem viaja! Quer manter sua saúde em dia? Quer manter sua imunidade no ponto? Entre em contato já e confira o recado da Japa Vita. Quer uma memória melhor? Parar com esquecimentos e menos doenças do coração? Ômega 3 da Japa Vita. Recomendada por médicos, o ômega 3 aumenta sua concentração e energia. Tenha uma pele firme e um ótimo anti-inflamatório. Mande um WhatsApp agora para o Japa 44-999-183770 e peça já o seu. Eu tomo o meu todo dia e garanto que minha vida mudou para melhor. WhatsApp no seu vídeo. A gente vai agora voltar para Foz do Iguaçu, terra das cataratas, conhecer mais restaurantes, mais passeios. Tem muita coisa para se fazer em Foz, gente. Nós vamos passar lá três dias, então você está convidado aí. Confira a matéria. Pessoal, nós estamos aqui no Shopping Paris, viemos fazer compras no Paraguai, né? E aí chega a hora do almoço, o que a gente faz? A gente vem para a praça de alimentação. E a minha dica, até a musiquinha é legal, tem até DJ aqui, você curte aí o restaurante Mr. Grill, que está aqui atrás. Selfie service por quilo, são dezenas de opções aí, pratos, crentes, saladas, sobremesas. Muita coisa legal por um precinho super convidativo. Então, se você quer comer bem aqui no Paraguai, vem para cá, Shopping Paris, Praça de Alimentação, vem para cá. O Mr. Grill está esperando você para aquela refeição sensacional. Pessoal, quando você vem para o Paraguai aqui com o Japa da TV, dá uma olhada só, você pode comprar as melhores marcas do mercado. Aqui tem Lacoste, tem Tommy Hilfiger, tem aqui Calvin Klein, Duda Lina, até Duda Lina você compra mais barato aqui no Paraguai, né? Então, uma variedade incrível, tem masculino, tem feminino, tem infantil, tem muita coisa legal. Vou entrar aqui nessa área, por exemplo, aqui tem os casacos, olha só que coisa bonita. Você pode comprar casacos aqui da Tommy, realmente as melhores marcas do mercado, olha as blusas, que chique, bonita, né? Então, blusa para o seu inverno, roupa para o verão, camisa polo, vamos dar uma olhada, essa por exemplo, camisa polo da Tommy, feminina, 40 dólares, está então em torno de 200 reais. No Brasil, com certeza, 400, é o dobro. Então, quando você quer fazer compras em alto estilo, você vem para cá, essa é uma das maiores lojas aqui do Paraguai, de Cidade do Leste, e tem uma variedade incrível, né? Vamos continuar nosso giro na loja. Pessoal, se você quer acessórios também, relógios, joias, Svarovski, cristais Svarovski, relógios da Michael Kors, relógios da Tommy, relógios Ferrari, La Porsche, a variedade aqui é incrível. E o legal, você pode pegar em real, você pode pagar em dólar, você pode pagar no cartão, e tem até uma modalidade que você pode parcelar. Quer aprender mais? Entre em contato já, com o Japa da TV, a gente vai ensinar a fazer as melhores compras aqui do Paraguai. E, claro, sair muito mais bonito, não é? Eu já não estou bonito, já botei uma blusa bonita, uma calça da Calvin Klein, então a gente se veste bem, claro, vindo aqui no Paraguai e compra as melhores marcas pelos melhores preços. E se você quer o melhor dos eletrônicos, tem instrumentos musicais do lado de cá, caixas de som amplificada, instrumentos musicais, tem até violino, guitarra, tem de tudo em bateria eletrônica, dá uma olhada na quantidade e variedade aqui. E para você que gosta de comidinhas, eu, né, por exemplo, geleias da Smokers, eu já morei nos Estados Unidos, são as melhores geleias do mundo, pasta de amendoim da Jeeves, até o Dolce Gusto tem aqui, super barato, tem cookies, dá uma olhada, vamos seguir aqui, muitas opções, do lado de lá até eletrônicos, então a gente tem tanta coisa, chocolate da Hershey's, aquelas tradicionais batatinhas, Pringles, olha o tanto de variedade que tem, variedade da batatinha Pringles, lá tem pizza, tem de queijo, tem de barbecue, e aqui é barbecô, barbacoa, é, está em espanhol, claro, né, então, e dá uma olhada na variedade, temperos, especiarias, e a parte de bebidas, vinhos, uísque, vodka, tudo o que você quer, as melhores marcas do mundo, você encontra aqui no Paraguai, e claro, com preços super especiais, bem mais barato que no Brasil, porque aqui não tem imposto, por isso que você tem que vir aí, passear junto com o grupo do Japa da TV, e se você vai ter bebê, né, eu, por exemplo, aí minha mulher está gravidinha, está filmando, aliás, estamos trabalhando juntos aqui, dá uma olhada na variedade, ó, cada pecinha mais bonita, carters, você tem aqui, você tem tome, você tem lacoste, tudo para o seu bebê também, para o seu bebê ficar muito mais bonito, olha só, e a variedade é incrível, várias marcas, várias cores, tem de menino, tem de menina, desde o recém-nascido, até quantos anos, sei lá, aqui deve ter coisas até para 10 anos, calçados para os babies, para os pimpolhos, os pimpolhinhas, olha que bonito, tem até preço, sapatinhos aqui, 15 dólares, pênis 18 dólares, e sempre as coisas realmente de marca aqui, porque você encontra tudo super top, aqui, inclusive aqui, chega aqui, aqui tem a área, onde tem as cadeirinhas e os carrinhos, então, para você que vê, às vezes, um carrinho no Brasil, tem carrinho de twins, de gêmeos, carrinho de bebê maior, cadeirinha, graco, as melhores marcas do mercado, então, você encontra tudo de bom, olha aqui, as mamadeiras, até a gente estava procurando isso aqui, mamadeiras, que é anticólica, olha só que legal, anticólica, então, você tem as mamadeiras, que o bebê vai sugar, e não vai ter cólica, vou até mostrar uma para você, aqui, anticólica, está vendo, anticólica, então, são mamadeiras realmente de tecnologia, esse é o legal, então, hoje os bebês nascem até na tecnologia, até para tomar mamadeira, tem tecnologia. Pessoal, além de Foz do Iguaçu, a gente tem viagem também para a Serra Gaúcha, tem outros destinos também, mas essa da Serra Gaúcha é especial, dia 5 de fevereiro, do ano que vem ainda, então, já reserve seu lugar, as vagas já estão quase se acabando, para você ir para a Serra Gaúcha com a gente, a gente vai em Gramado, vai em Canela, vai em Bento Gonçalves, visita Vinícola, vai na fábrica de chocolate, vamos comer fondue, tudo super legal, para você curtir, a partir de 12 parcelinhas, de R$ 169,00 por pessoa, você vai curtir, essa viagem, ou está junto com o Japa, o Japa vai junto, para que a gente possa se divertir junto, quer tomar um vinho comigo, quer tomar uma cerveja comigo, quer comer o fondue, junto comigo lá, na Serra Gaúcha, reserve já seu lugar, e a gente vai para o intervalinho, bem rapidinho, a gente já volta. E esse foi o nosso programa especial, hoje dia dos pais, eu sou papai também, meu pai, muito obrigado por me botar no mundo aí, e por dar todo o conhecimento para a gente, e a todos os pais aí, um grande abraço, e um presente especial, se você é pai, quer viajar com a gente, você vai ganhar, e qualquer viagem que você fechar aí com a gente, Foz do Iguaçu, Serra Gaúcha, você ganha um almoço lá no destino, para você curtir com a sua esposa, ou com o seu filho, com quem quer que seja a sua companhia, beleza? Então, presente especial aí, do Japa da TV, fechou a viagem, agora no mês de agosto, ganha um almoço especial, lá em Foz, ou lá na Serra Gaúcha, ou quem quer, em qual lugar seja, que você esteja com a gente, beleza? Feliz dia dos pais a todos, voltamos na semana que vem.